Pessoal, e na tarde desta terça-feira, hoje dia 22 de março, uma visita muito importante aqui para o Consegue. Consegue que deixou, desde a gestão do João, né, já deixou aqui bastante infraestrutura para a segurança pública, é claro, com parceria aí da promotoria, do Ministério Público, de vários órgãos aí, que acabaram ajudando e beneficiando essa gestão passada aí do João, que está dando sequência aí para o Luiz. Mas, a respeito disso, né, visitando essas obras, essas infraestruturas, veio aqui uma verdadeira comitiva de fora. Primeiro nós vamos falar aqui com o Tenente Coronel Hanson, lá da 7ª Companhia de Polícia Militar Independente, lá de Jaciara, que pertence ao Batalhão de Rondonópolis, fazendo uma visita de suma importância para você levar até mesmo conhecimento para a sua região, né, Tenente Coronel? Sim, era de conhecimento, né, dentro dos conselhos comunitários, que o conselho aqui de Pontos de Lacerda era bastante atuante. Inclusive, né, angariaram recursos que propiciaram a construção de um batalhão do Corpo de Bombeiro, reforma do quartel da Polícia Militar, bem como também as instalações tanto do CISC como da Politec. Então, era de conhecimento, né, todas essas benfeitorias pelo conselho daqui da cidade. E, pensando numa troca de experiência, solicitei ao Estado-Maior da Polícia Militar a autorização para deslocar aqui em loco e visitar, trocar, ver como que foi feita essa parceria com as outras instituições, como que foi implementado esses recursos e essa visitação, o objetivo é que eu consiga pegar essa experiência aqui e implemente também na região onde eu comando. Porque os Consegues, principalmente no interior, é uma parceria constante das instituições de segurança pública. E, prova disso, é o que o Consegues aqui da região conseguiu. Agora nós vamos conversar com o presidente da Fê Consegues, o senhor Danilo. Ele que está comentando aqui comigo que hoje o Consegues é referência a nível de Estado. Grandes obras foram construídas partindo do Consegues. E isso também nos deixa muito orgulhoso. As visitas continuam, mas tudo que o senhor está acompanhando, acredito que o senhor tem se surpreendido. O senhor, até o momento, só tinha acompanhado por fotos, agora acompanhando em loco. É uma grata surpresa, né, Danilo? Exatamente, né, eu já conheci o trabalho aqui do Conselho Comunitário de Segurança do município de Pontos da Serra por fotos. Há de se lembrar que o Consegues desse município, ele é de referência não só estadual, porém referência nacional. Diversas lives, diversas reuniões, diversos encontros foram feitos e o Consegues da região do Pontos da Serra sempre é citado, né, pelas grandes ações que eles fazem. Agora, vindo fazer essa visita em loco, realmente nós constatamos que é uma grande referência não só no Estado de Mato Grosso, e sim para o nosso Brasil. Diga-se de passagem, o Conselho Comunitário de Segurança no Estado de Mato Grosso, ele é amparado por lei. A Lei 10.931 de Autoria do Deputado Estadual Delegado Claudinei. Sendo hoje a segunda lei que dá a liberdade e dá autonomia aos Conselhos Comunitários de Segurança no Brasil. Os Consegues são regidos por lei dentro do nosso Estado. Acompanhando a comitiva de visita hoje, quem segue a nossa comitiva? Hoje, né, estamos acompanhando o Tenente Coronel Hans, né, comandante do Vale do São Lourenço, que ele queria conhecer um pouco mais dos trabalhos, né, realizados aqui na região e conhecer um pouco mais das ações que os Consegues na região de Pontos da Serra fazem em parceria com o Ministério Público. E levar essas ideias para todo o Vale do São Lourenço, no que ele trabalha, lá naquela região, que são compostas de quatro municípios. Ao meu lado aqui o Comandante Cristian, um Comandante Regional em Substituição Legal, Tenente Coronel Cristian, que está acompanhando, é motivo de muito orgulho. Vim o pessoal da capital, vim o Tenente Coronel Hans, lá de Jaciara, usando como exemplo aqui a segurança pública, o trabalho do Consegues, aqui da nossa região de fronteira. Sim, sim, primeiramente, né, queria dar as boas-vindas a essa comitiva e ao Tenente Coronel Hans, de Jaciara, né, representando aqui o Comando Regional lá de Rondonópolis, em nome do Comandante Regional, Coronel Fernando, em nome do Tenente Coronel Guimarães, comandante do batalhão, né, dar as boas-vindas a essa comitiva e ao Tenente Coronel Hans. Eles vieram aqui buscar experiência, né, de projetos aí que têm dado resultado na região de Pontes e Lacerda. Uma parceria aí da Polícia Militar com o Consegues, com a promotoria, né, com o Judiciário e demais órgãos da segurança pública, né, que culminou, né, em reformas no batalhão, né, criação aí do nosso canil, né, construção da Politec, do bombeiro, entre diversas aí obras aí para a segurança pública e que beneficiou, na verdade, né, a população lacerdense, né, com maior segurança. Eles vieram aqui pegar exemplos, mas também trazer, né, experiências, né, na verdade é um compartilhamento de informações, né, buscando aí uma ajuda mútua. O presidente da atualidade é o Luiz, né, ele não tinha muita experiência disso e teve uma árdua e difícil missão de subir o seu João Ramírez, que juntamente com todos os poderes acabou deixando um grande legado e o senhor que está dando continuidade. Eu acredito que é motivo de muito orgulho o Consegues de Pontos da Serra e a região de fronteira e está inspirando e trazendo a caravana de fora, de Rondonobos, de Aceara, Cuiabá, para levar o conhecimento daqui. É muito gratificante, né, Luiz? É muito gratificante, até porque, não, na verdade é assim, pegar um Consegues, de um João, né, digamos assim, que era um presidente atuante, né, forte, com bastante entregue aí, Politec, Bombeiro, reformas e reformas e um monte de coisas, você entendeu? Monitoramento e tudo e fazer continuar, né? Então, para nós é de orgulho e nós já estamos já há mais de um ano na presidência e agora chega aí o presidente da FECONSEGUE, como você disse, de Rondonópolis, comandante do quartel de lá e veio aqui conhecer, né, o nosso trabalho e inspirado, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Isso é muito bom, isso é gratificante, muito. Consegue daqui, graças a Deus, motivo de orgulho para todos nós, pontos lacerdense.